Você vai além do que um dia sonhei Forte atração, instinto incontrolável Quero te beijar, sentir pele na pele Convir-te eu vou pegar no corpo um perfume Pra me enfeitiçar, despertando sentidos Encontro no olhar, me leva ao paraíso Quando você chega fica slow motion Quando você passa tudo para Quando você chega fica slow motion Quando você passa tudo para Você vai além do que um dia sonhei Forte atração, instinto incontrolável Quero te beijar, sentir pele na pele Ouvir-te eu vou pegar no corpo um perfume Pra me enfeitiçar, despertando sentidos Encontro no olhar, me leva ao paraíso Quando você chega fica slow motion Quando você passa tudo para Quando você chega fica slow motion Quando você passa tudo para Uh, uh, uh Ah, uh Uh, uh Uh, uh, uh Se inscreva no canal Se inscreva no canal